Olá, seja bem-vinde ao Estação Cidadania, um podcast do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O racismo não acabou dentro da universidade. A gente tem uma série de jovens, negros e negras, e adultos negros também, que estão sofrendo discriminação todos os dias. E a coisa, às vezes, é uma forma mais direta, às vezes é de uma forma mais sutil. Então, ela continua produzindo violência simbólica, continua produzindo segregação. Então, a ideia do hip-hop estar dentro da universidade é justamente ser esse espaço de potência, de acolhimento, de poder também ser essa referência para que as pessoas não abandonem a universidade, como uma política de permanência. Ele é a costura de toda a minha vida. Tudo que eu faço, minha rotina é planejada a partir dessas perspectivas que cada dia eu aprendo mais da cultura hip-hop, sabe? De partilha, cidadania, de simplicidade, buscar humildade em todas as coisas, sabe? Ele é um movimento que organiza todas as minhas decisões. Tudo tem a ver com isso, das escolhas que eu faço. A criação do meu filho, comunidade negra e periférica, encontrou uma forma de acalanto nesse rolê violento que a gente viveu, desde sequestro de todo o continente africano. Então, tu tem mais uma possibilidade de vida, de expressar a sua arte, de expressar a sua essência, a sua existência. Eu sou Anselmo Berté, eu sou um homem negro, tenho cabelo curto, bigode, cavanhaque. E estamos aqui nesse episódio do Estação Cidadania, que a gente vai falar sobre o hip-hop e o hip-hop na URGS, né? Essa cultura. Então, eu estou aqui com o Diogo, o Diogo Raul Zanini, ele é graduado em Ciências Sociais, mestre em Antropologia Social e doutorando em Educação. E ele pesquisa justamente as africanidades e o movimento hip-hop. Ele foi um dos idealizadores do seminário Hip-Hop na URGS, que a gente vai comentar logo em seguida. E agora ele está trabalhando com a Casa de Cultura Hip-Hop de Stay, fazendo a pesquisa dele sobre isso. Então, seja bem-vindo, Diogo. E também, nesse espaço, a gente tem a Negra Jaque, que é uma rapper aqui do Rio Grande do Sul, que ela é formada em Pedagogia, mestrando em Educação e militante do movimento negro, feminista. E ela também trabalha junto à comunidade do Morro da Cruz, no Galpão Cultural, que também trabalha com a cultura hip-hop. Então, sejam bem-vindos, gente. Obrigada, obrigada. Obrigada, Alceu. Então, para começar, eu queria fazer... O hip-hop é muito mais do que só o rap, ele é muito mais do que isso. Ele é toda uma cultura popular que abrange diferentes formas de expressão, seja no rap, no break, no grafite, no DJ, também no conhecimento, que são os cinco elementos do hip-hop. Eu queria saber qual é que foi o primeiro contato de vocês com essa cultura. Então, eu sou a Negra Jaque, sou uma mulher negra, tenho um cabelo black bem cheio, ocupando quase toda a tela, para quem está vendo. Estou usando um molhetom cinza com casaco marrom, que aqui no Morro está muito frio. Estou ao fundo, tenho uma biblioteca, que eu estou diretamente falando de um centro cultural chamado Galpão Cultural Casa de Hip-Hop, na comunidade do Morro da Cruz. A cultura hip-hop eu só conheci quando eu tinha 17 anos, em toda a complexidade. Claro que o rap chegou para mim na infância, que eu tinha os meus tios que faziam esse papel de escutar essas músicas e eu consegui, a partir disso, associar o que o N. Dinaldinho, o SNJ, a Mano Brown cantava a vivência que eu tinha aqui na comunidade. Mas essa complexidade toda, essa universalidade que tem dentro da cultura, foi só com 17 anos mesmo, de entender os movimentos sociais, os movimentos de juventude, e ver que existiam vários elementos com o mesmo objetivo, que seria concentrado dentro dessa cultura chamada hip-hop. Principalmente através do quinto elemento, que quando eu tinha 17 anos já se tinha toda uma discussão importantíssima sobre a importância do quinto elemento, que para mim ele não é o último, ele é o primeiro. Ele foi nomeado por último, mas ele é o primeiro. Sem ele não existia cultura. Então, eu conheci a partir do quinto elemento. Aí foi quando eu comecei a escrever, a produzir. E aí fazem 16 anos já que eu estou nessa cultura. Bom, vamos lá. Eu sou um homem de 43 anos, pardo. Estou com um bonézinho agora de lona verde, estou com uma jaqueta quadriculada, meio xadrez, camiseta preta. Estou de bigodinho agora, a barba está meio por crescer. Bom, eu comecei a me aproximar da cultura hip-hop antes de entrar na URGS, também acho que por uns 17, 18 anos, num primeiro momento ali por conta do grafite. Porque eu fazia muita pichação quando era piá, assim. E aí daqui a pouco fui me aproximando do grafite e fui tendo contato com a cultura, com o conhecimento, como a Jaque estava colocando. E aí, a partir disso, quando eu entro na URGS em 2002, eu já estava afastado, assim, já não estava mais grafitando. O camarada meu que grafitava, ele também já não estava mais morando no mesmo bairro, sabe? A gente meio que estava desencontrado e tal. Mas quando eu entrei na URGS, eu começo a graduação nas ciências sociais, eu começo também a trabalhar, a retomar esse trabalho com o movimento hip-hop. e estou aí desde então, de 2002 até hoje, né? Estamos aí, 20 anos aí, né? Nessa luta aí, junto com o movimento. O que o hip-hop significa para vocês, na vida de vocês? Ah, vamos nesse bate-bola aí, Diogo. Vamos. Vamos lá, então. O hip-hop, ele... Ele é um caminho, assim, na verdade. Ele é uma escolha, né? De uma forma de vida. É um estilo de vida. Ele é uma forma de comportamento. Ele tem a ver com a nossa lógica de pensamento e como a gente enxerga o mundo, né? Então, para mim, ele é a costura de toda a minha vida. Tudo que eu faço, minha rotina é planejada a partir dessas perspectivas que cada dia eu aprendo mais da cultura hip-hop, sabe? De partilha, cidadania, de simplicidade, buscar, assim... Humildade em todas as coisas, sabe? Então, todos os dias eu aprendo. Então, ele é um movimento que organiza todas as minhas decisões. Tudo tem a ver com isso. Das escolhas que eu faço, a criação do meu filho, tudo tem muito a ver com ele, assim. Então, para mim, ele é o que eu sou, né? Não está associado totalmente a minha figura enquanto sujeita brasileira nesse lugar, assim. Bom, para mim, o hip-hop, ele representa tanto enquanto o movimento, né? O passado, o presente e o futuro. Uma boa parcela aí da juventude negra e periférica do nosso país, né? E do mundo inteiro também. E, para mim, particularmente, significa muito, sabe? Fica até difícil traduzir isso em palavras, né? Porque o hip-hop me abriu várias portas, né? Várias oportunidades e tal. Então, quando eu penso no hip-hop, o que ele significa para mim? Ele significa muito, sabe? Ele significa a minha trajetória também, sabe? Quando eu falo do hip-hop, de certa forma, eu estou falando um pouco de mim também, né? Então, se hoje eu estou fazendo um doutorado, é porque eu acredito no movimento hip-hop e na potência que ele é, né? Então, isso para mim é muito significativo. O hip-hop, né? Ele, enquanto cultura e movimento, ele surge na década de 70, né? Já dentro das comunidades afro-americanas da periferia de Nova York. Então, desde o início, ele surge num contexto de violência, de racismo, quebrando com isso, né? Rompendo com essas formas de opressão. E ele, muitas vezes, serve como protesto e denúncia. E eu queria saber, assim, na visão de vocês, como o movimento contribuiu e contribui para o enfrentamento do racismo e da violência. É importante dizer também, Anselmo, que o movimento hip-hop, ele surge justamente do encontro, né? De várias culturas de diáspora africana, né? Então, ela é tanto afro-americana, né? Afro-estadunidense, a gente pode dizer assim, também como afro-caribeia, né? Então, é esse encontro de comunidades negras, né? Nas periferias de Nova York, né? Principalmente ali no Bronx, né? No Brooklyn, em outros bairros também. Então, o movimento hip-hop, ele é um encontro, né? Ele é a possibilidade de encontro dessas culturas afro-centradas, né? E isso é fundamental para a gente poder compreender o hip-hop, porque é essa leitura que vai, que é transmitida para o mundo, né? E quando a gente vai pensar nisso, nesse fluxo afro-centrado chegando aqui no Brasil, num primeiro momento, ele chega através dos bailes blacks, né? Os bailes negros, então, de música negra, né? Então, assim, é a partir daí que o movimento hip-hop entra no Brasil. Essa é a grande porta de entrada, né? O movimento hip-hop num primeiro momento, através da música, através da dança. Depois, isso vai sendo incorporado para as artes plásticas, né? Através do grafite e tal. E também para a questão da musicalidade cantada e falada, né? Através das rimas e tal, através dos MCs e das MCs também. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, ele surge nos bailes blacks que aconteciam principalmente nos espaços de rua. A gente pode pensar a Esquina Democrática, né? Que foi um espaço, uma esquina importante da nossa cidade, que foi apropriada pelo movimento negro, né? Que chegou durante a Copa de 82, por exemplo, chamar ali de Esquina do Zaire, porque teve um jogo da seleção brasileira contra a seleção do Zaire, que é a atual República Democrática do Congo, onde o movimento negro aqui, de Porto Alegre, resolveu apoiar o Zaire como forma de pertencimento afro-diaspórico, né? Então, é justamente esse espaço de movimento negro que vai acolher, e vai criar essa possibilidade do movimento hip-hop surgir aqui em Porto Alegre, aqui na nossa capital e também no nosso estado. Então, acho que é um ponto de partida interessante para a gente pensar. Muito bom, assim, ouvir o Diogo falar e falar do encontro, né? E tudo é a partir do encontro, né? Então, tu, alguns dias, se comemorava 49 anos de cultura no mundo, né? Deu registro da cultura. E foi a partir do anúncio e do convite para esse encontro, né? A primeira festa, onde se reuniu, se pensou. Talvez nem sentia a dimensão quanto isso era importante, porque foi a partir do encontro para buscar lazer e entretenimento, para promover um pouco de prazer, e a gente está falando de prazer mesmo, de se sentir-se bem, sentir-se acolhido, né? E promover esses encontros para uma comunidade que estava destruída, né? A realidade das gangues e toda uma história que os Estados Unidos já carrega há muito tempo. Aqui no Brasil não foi diferente também. Acho que o Diogo pôde apresentar super bem, assim, né? O quanto essa comunidade negra e periférica encontrou na cultura hip-hop uma forma, né? Uma ferramenta, uma forma também de acalanto nesse rolê violento que a gente vive, né? Desde sequestro, né? De todo o continente africano, que se espalhou essa diáspora, né? Para toda... Para as Américas, então tu... Tu tem mais uma possibilidade, né? De vida, de expressar sua arte, de expressar sua essência, sua existência. Então, acho que essa palavra encontro, ela tem muito a ver com a cultura hip-hop, né? Encontro de saberes, de construção, encontro de... Para buscar positividade, cidadania. Então, acho que concordo com tudo, assim, que o Diogo falou. É muito bom, né? Ouvir vocês falar sobre essa questão do encontro, né? Principalmente dentro da comunidade, né? E vocês dois têm uma relação, né? Com os centros culturais, né? De cultura hip-hop. O Diogo, através da pesquisa. A Jaque, né? Atuando diretamente na criação, né? Do Galpão Cultural, dentro do Morro da Cruz. E eu queria saber qual a importância desses espaços, né? De convivência e de expressão da cultura hip-hop para as comunidades que eles estão inseridos. Então, a gente... O contexto de criação do Galpão foi o seguinte. A gente já queria, desde 2014, né? Ter um lugar. Porque a gente sempre buscou. Então, a gente usou o garagem, a gente usou aqui na comunidade com sede de clube de futebol emprestado, associação, para os grupos ensaiarem, né? Para os grupos fazerem seus ensaios de dança e de break, né? E de rap. Mas a gente sempre era expulso de alguma forma, sabe? Então, essa função de desterramento, desse lugar, esse não lugar, de não ter lugar. E, claro, beleza, rua é nóis, mas em algum momento a gente tem que ter uma casa, a gente tem que voltar para casa. Então, o Galpão surge a partir dessa emergência, desse desejo, mas se torna possível a partir da pandemia, né? Onde todo mundo teve que ficar em casa e o hip-hop do Morro não tinha uma casa. Então, a gente se junta com a vinda do Inácio, que é um produtor e fundador aqui também, lá de Minas Gerais para cá. A gente se junta para pensar e construir essa perspectiva desse lugar, né? Dessa volta para casa, de que a gente podia acomodar livros, acomodar ensaios, acomodar encontros. E esse espaço de acolhimento é um espaço que transita a cultura hip-hop, mas as inúmeras culturas, porque hip-hop é uma cultura extremamente aberta, né? E irmã de várias outras culturas. Então, o meu projeto de pesquisa é sobre casos de hip-hop também, mas muito nessa linha da narrativa desses criadores, né? De pensar quem é essa gente que mesmo com um cotidiano violento consegue e promove a capacidade de criação desses espaços. E é genial, porque a gente poderia ter investido na nossa casa, nos nossos filhos, mas não, a gente abre mão, né? Do nosso, muitas vezes, da rotina, do nosso cotidiano e dedica a criar um espaço de encontro para que as pessoas possam ser acolhidas. Então, como se fez muito aqui no Rio Grande do Sul, na lógica dos CTGs, como se fez muito escolas de balé, como se fez muito orquestras, o hip-hop também, né? Hoje a gente está com a Casa de Diadema com 23 anos, mas a gente demorou para entender isso, né? E para se territorializar, para se aquilombar, para garantir os nossos espaços de segurança, né? E espaços de apoio, assim, que fossem referências e principalmente que deixassem um legado para a cultura. O que eu vou deixar? Tá tudo bem, eu estou aqui na cultura 20, 30 anos, mas o que eu estou deixando, né? Então, as casas de hip-hop, os centros culturais de hip-hop, institutos espalhados pelo Brasil inteiro, tem muita lógica do que vamos deixar, né? Muito, muito, assim. Tá, o que a gente está deixando? Essa marca que impacta diretamente nos territórios onde são criados, a forma de doação desses gestores e criadores de fazer esse trabalho voluntário, consciente e importante, né? Onde o poder público, às vezes, a maioria das vezes, não está nem aí. E o que vai deixar? Então, ela é a materialização, edificação desse futuro. As casas de hip-hop são a edificação desse futuro da cultura. Então, eu sou muito apaixonada por essa e por todas as outras. Acho que a gente tem um caminho lindo pela frente, assim, de uma rede importante de centros culturais da cultura hip-hop que promovem o desenvolvimento humano. eu acho que são isso, esses espaços, sabe? Grandes centros de desenvolvimento humano. Muito importante isso que a Jaque está trazendo, né? De pensar nessa situação da pandemia, né? Porque a pandemia, ela mostrou, né? Ela está expondo a verdadeira realidade socioeconômica do país, né? Em todos os marcadores, né? E isso que a Jaque traz é muito profundo, né? De um momento que o recomendado era ficar em casa e o hip-hop não tinha uma casa, né? E aí, a partir daí, também surge essa possibilidade de estar pensando construindo uma casa do hip-hop aqui em Porto Alegre, no Morro da Cruz, né? É importante a gente pensar isso no seguinte sentido. Essa possibilidade, né? Das casas do hip-hop, ela, quando a gente estava contando essa história lá no início, lá na Esquina Democrática e tal, no início dos anos 80 e depois, principalmente nos anos 90, a partir do momento mais pós-constituição, né? De 1988, a possibilidade, então, do movimento negro estar reivindicando e estar participando em alguma medida das políticas públicas, né? Políticas públicas voltadas para as juventudes, para a população negra, para a população indígena, para uma série de populações, de grupos, né? Que historicamente foram segregados nesse país, né? E é justamente nessa potência, principalmente nos anos 2000, ali, com o Estatuto da Juventude, com a Secretaria Nacional da Juventude, com o movimento hip-hop, ele vai crescendo no Brasil e vai criando uma expertise para estar gerindo e para estar se tornando gestores também das políticas públicas, né? E é nesse contexto que surgem as casas do hip-hop, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, justamente nessa possibilidade. Aí, dentro daquela lógica que a gente costuma dizer, que é do nós por nós, né? Então, bom, nós vamos criar os nossos espaços, os nossos territórios, porque, embora muitas associações comunitárias, alguns gestores, algumas gestoras, algumas secretarias de Estado, de governo, tenham, em alguma medida, uma vontade política para promover o movimento hip-hop, a cultura hip-hop, como a Jaque falou, fica sempre um não lugar, sabe? Fica sempre um vácuo, aí daqui a pouco muda a gestão, não se tem o mesmo entendimento, e aí o hip-hop, ele tem que pegar, botar a malinha dele nessa colinha, nas costas e procurar outro lugar. E com a possibilidade de a construção de espaços do movimento hip-hop para o movimento hip-hop, e com o movimento hip-hop, a gente tem a possibilidade de estar construindo essa edificação, esse alicerce mesmo, como a Jaque colocou. Então, as casas de cultura, elas não trabalham só dentro da cultura hip-hop, mas elas trabalham com toda a rede, toda a rede de apoio, de assistência social, de saúde, todos os equipamentos públicos que estão dentro de uma comunidade. Então, a casa, ela tem esse papel também de estar fazendo essa articulação, esse envolvimento entre vários segmentos, né? Que estão dentro das comunidades, tanto na questão mais da sociedade civil organizada, como também através das instituições públicas, através das políticas públicas também. A partir do que vocês estão falando, né? Da importância desses espaços, Dessa territorialidade. Recentemente, a gente fez uma entrevista com a Elisiane Guedes, que é uma psicóloga, né? Sobre psicologia preta, e ela traz justamente essa questão da importância desses espaços, né? Afro-centrados para as crianças pretas, Para as crianças para elas conseguirem se enxergar naqueles espaços, para elas conseguirem ter contato com a potência antes da violência, né? E vocês enxergam, como vocês enxergam essa relação, né? Com as infâncias, juventude, e esses espaços culturais de hip hop? Então, assim, eu sou uma pessoa que a pedagogia e como professora também, Professora primária que sou, trabalhei muito com a educação infantil. E o rolê da oferta da educação infantil e das crianças se enxergarem, né? Nesses espaços de educação infantil ainda sempre foi muito limitado. Então, o hip hop, ele apresenta outro lugar, né? Uma outra forma de se ver. Então, a gente está aí na literatura, está em vários espaços, mas ele traz, né? Essa discussão, né? Onde nós estamos, quem nós somos. Alguns dias atrás, a gente estava discutindo sobre a questão do ECA e outras coisas que no curso da UPMS, que é a Universidade Popular de Movimentos Sociais. E como é que a gente pensa também, né? Essas infâncias e essas adolescências para as crianças pretas, assim. Crianças e jovens pretas onde a gente tem pouquíssimas referências. Então, se a gente for parar para ler, né? Material sobre ECA, sobre essa questão dessa rede de proteção de infância e adolescência, ele é todo branco. Todo. Todo branco. Todo, né? com essa visão europeia, com essa colonial, violenta, que nos coloca sempre como objeto, né? E nos desqualifica. Então, assim, é necessário que, por exemplo, que nem a Lisiane e outros profissionais pretos produzam conteúdo intelectual escrito. A gente, na universidade, está fazendo esse papel, nós estamos fazendo a nossa parte para garantir que essas casas de hip-hop tenham esses olhares e sejam centros de desenvolvimento humano e de fortalecimento dessas comunidades, né? Desde bem pequenos, né? Que tenham uma literatura que tenha a ver, que eles se enxerguem, que tenham ofertas de trabalhos, referências na cultura, né? Profissionais de todas as áreas. Então, assim, crianças pequenas pretas vão conseguir ter uma alternativa a partir das referências que hoje a gente está movimentando. Então, o presente é hoje, o futuro é hoje. Então, tudo isso que a gente está fazendo, seja nas casas de hip-hop, seja nos eventos que a gente promove além dos fatos físicos, que é isso, né? A gente é muito maior. Tá, tudo bem, agora a gente tem uma casa, mas tem atuação em todos os lugares a partir desse embrião da casa. Esses eventos que vão trazer essa mudança, sabe? Dessas referências. É super importante. Eu vou, sigo na mesma linha da Jaque também, justamente, da gente pensar, né? Justamente essa... Porque acaba que a gente tem uma dificuldade, né? E aí, estou falando, assim, o sistema educacional como um todo de produzir referências, né? De produzir sentido também. A gente vê que uma boa parte da crise da escola hoje, na educação básica, é uma crise de sentidos, né? Mas é um pouco isso que a Jaque falou, né? Bom, mas como é que você vai produzir sentido, você vai produzir referência a partir de referenciais que não nos dizem respeito ou que nos colocam num lugar de subalternidade, né? Então, é importante a gente pensar esse outro lugar, né? A partir do movimento hip-hop, da cultura, que ela comunica, e ela comunica de uma forma que, por exemplo, que o método tradicional da escola, da universidade, não consegue comunicar, né? Para justamente a partir daí a gente conseguir ter esse espaço de promoção mesmo, né? Da formação desses sujeitos, né? Desses sujeitos crianças, desses sujeitos adolescentes, adultos também, idosos, que carecem dessa referência de sentido. Então, acho que o movimento hip-hop, ele vem para estar junto dentro desse esforço, né? Do movimento negro, do movimento social, né? Justamente, de poder promover a educação a partir de um outro olhar, de um olhar que seja mais representativo, que seja mais acolhedor e que faça sentido, né? Para a juventude. Eu faço, eu sou formado de ciências sociais no bacharelado, mas eu estou fazendo a licenciatura também. E eu fui trabalhar questões relacionadas ao racismo com eles e tal, e pensando um pouco do exercício ali da lei 10.639, né? Que traz a questão da história africana e afrodescendente, né? Afro-brasileira aqui para o nosso contexto escolar. E quando eu trouxe o movimento hip-hop para fazer esse debate, para a agorizada fez muito mais sentido. E eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Colocar o meu limite enquanto educador, sabe? Acho que pelo contrário, né? A gente reconhecer esse limite e aí a partir daí a gente ampliar esse diálogo. Porque aí realmente a gente consegue potencializar, né? Consegue potencializar e consegue fazer o bom trabalho, né? Que eu acho que é o que a gente busca o tempo inteiro. Vocês trazem justamente essa perspectiva, né? De trazer, né? para dentro da pesquisa e da universidade a questão da cultura popular que é o hip-hop. Vocês dois, né? Estão trabalhando, pesquisando esse tema e também, né? Fora da universidade também trabalham com isso, né? Qual a importância de trazer esse debate para dentro da universidade, né? Sobre a cultura hip-hop e de trabalhar esses temas dentro da URGS e dentro de outras universidades? Eu me formei em 2010, tá? E nas ciências sociais e quando eu me formei em 2010 em um curso de ciências sociais aqui da URGS teve três pessoas que estavam escrevendo sobre o movimento hip-hop. Eu, que defendi meu trabalho dentro da antropologia, o Cássio Mafioletti, que é o PEA, o irmão do Nitrodi, que estava defendendo o trabalho dele também na antropologia, e a Sabrina Rosa Leal, que ela também estava trabalhando, mas ela estava trabalhando com a nação e ela escreveu o TSC dela dentro da ciência política, né? Que é uma outra área também da ciência sociais, um outro departamento, né? Que é ciência política, sociologia e antropologia. E nesse contexto de 2010, nós não tínhamos um lugar, por exemplo, nas ciências sociais, na universidade, para poder fazer esse diálogo entre os trabalhos. Então, acaba que fica cada um dentro da sua bolha, dentro da sua relação de orientação e tal, mas a gente não tinha um espaço para poder dialogar. E a partir daí, a gente foi vendo que também tinha outros trabalhos sendo produzidos sobre o hip-hop, mas que também tinham a mesma dificuldade. A mesma dificuldade de orientação, a mesma dificuldade de compreensão por parte de professores e professoras da importância do movimento hip-hop e da discussão teórica, da contribuição teórica que o movimento pode oferecer para a universidade, para as epistemologias, né? Então, a partir daí, surge a percepção de que existe uma demanda aí, de diálogo, de produção, de saberes e tal, que aí vem a ideia do seminário do hip-hop. Isso a gente começou a pensar em 2015 e começou assim, primeiro, esse diagnóstico de 2010, depois eu me formei e tal, eu saí da URSS, fiquei uns quatro anos apastado da universidade, eu retorno em 2015 para fazer o mestrado. E aí, quando eu estou na Vila Safira, aqui em Porto Alegre, no bairro Mário Quintana, junto com o Adriano, que é o Adriano, o Adriano Rodrigues, que é o Nego Dano, com quem eu trabalho desde o início e hoje a gente continua numa relação e tal, eu cheguei para ele e falei assim, bah, cara, isso lá na Vila, na Safira, eu falei assim, pô, cara, eu acho que agora, aquelas coisas que eu estava falando lá atrás, eu acho que agora a gente pode tentar encaminhar e propus para ele a ideia do seminário. A gente faz isso a partir de um seminário, vamos ver o que a universidade, a produção que a universidade está fazendo a partir do movimento do hip-hop, vamos produzir esse encontro, vamos entender o que está acontecendo e fortalecer essa relação dos vínculos, tanto dos sujeitos do movimento hip-hop, a galera que pesquisa, independente se é do movimento hip-hop ou não, e a própria universidade, porque se a gente for analisar bem friamente, e eu, para mim, eu tenho essa leitura muito tranquila, quando a gente estava na disputa das ações afirmativas na graduação aqui da universidade, ali no contexto do GT, tem ações afirmativas ali em 2005, 2006 e 2007, que foi o ano da aprovação, em 2008, entre a primeira turma, o movimento hip-hop teve um papel fundamental dentro dessa articulação, dentro desse processo de conquista das ações afirmativas na universidade, só que até hoje o movimento hip-hop não teve esse lugar reconhecido, então o movimento hip-hop, o seminário do hip-hop na URES, ele também vem para trazer, como um espaço para trazer esse reconhecimento e essa potência e essa articulação que a universidade precisa ter com o movimento hip-hop. então é nesse sentido, nesse contexto de ações afirmativas, é que a gente está pensando essa relação entre o movimento hip-hop e universidade. Então hoje a gente vai para a nossa quarta edição e a gente ainda não conseguiu chegar, vamos pensar assim, num objetivo mais central, que é justamente de fortalecer esse vínculo através de projetos de extensão, através de ações, de projetos, efetivos mesmo, entre a cultura, o movimento hip-hop e a universidade. Porque quando a gente pensa o hip-hop, às vezes a gente se limita de pensar dentro das quatro artes, mas mesmo dentro das quatro artes, dentro das quatro artes, elas abrem possibilidade para uma série de transformações epistemológicas, através do canto, da fonética, da linguagem, através das artes plásticas, dos modos de produção artística, através do grafite e tal, das formas de representar o mundo e a si mesmo, que a universidade faz isso no Instituto de Artes. Agora, por que ela não dialoga com o movimento hip-hop? No sentido de levar a sério. Eu não estou falando nem de empatia, não estou falando, não, estou falando de levar a sério mesmo o que o movimento produz, epistemologicamente falando. Então é um pouco nesse sentido. Então agora o desafio desse seminário é realmente a gente conseguir encaminhar isso de uma forma efetiva, com o compromisso da universidade frente ao movimento hip-hop. Ainda mais numa situação atual onde as desigualdades, todas elas aumentaram de uma forma exponencial. E acho que o movimento hip-hop tem produzido respostas, já que pode falar isso com mais propriedade até do que eu, sobre essas questões de enfrentamento, a dureza do racismo e da desigualdade social e de conhecimento epistemológico mesmo que a gente vem vivenciando nos dias atuais. Então, eu e o Diogo, a gente conversa muito sobre essa questão, por que estamos, né? Por que encarar uma quarta edição de um seminário de hip-hop dentro do espaço da URGS e o primeiro momento que nós vamos nos encontrar de programação dentro do seminário é a partir das reflexões da professora Nilma Lino Gomes, que fala, né, do movimento negro educador, pensar esse hip-hop como um movimento também educador e produtor de saberes. A partir disso, tem toda uma reflexão que, para nós, assim, é fundamental de se colocar no lugar de agentes produtores de saberes, de intelectuais produtores de saberes, não somente pessoas que vão ser usadas pela academia para sugar tudo aquilo que a gente sabe e não ter nada de volta, né? Que muitas vezes o nosso nome está lá nas TCCs, nas dissertações, nas teses, mas a gente não é colocado num lugar, não é nem de respeito, mas de reconhecimento de toda essa história, né? Então, assim, o Diogo falou muito bem sobre a questão das quatro áreas, que, no mínimo, só elas têm uma complexidade de produção e de ferramentas que têm toda uma construção que deve ser reconhecida pela academia, não tem alternativa mais, sabe? Então, já passou o tempo de não conhecer sobre a cultura, não conhecer as potencialidades da cultura, então, tudo que já foi feito de investigação nas nossas vidas através das entrevistas e tudo, né, que é procurado através das nossas produções, por si só, já seria suficiente, tá? Para debater e colocar o Hip Hop como um movimento de importância. Quando a gente falar de quinto elemento, a gente está falando de toda uma estruturação e uma virada de chave, né? A gente estava lá para defender as cotas e tantas outras leis, né? Hoje, o Rio Grande do Sul, a gente já tem essa lei já firmada em outros estados, luta para garantir o Hip Hop como patrimônio imaterial, né, Diogo, assim que fala, né? Imaterial da cultura do Rio Grande do Sul. Tem leis da Semana Hip Hop Municipal e Estadual. Tem outras leis de fomento, de reconhecimento do Hip Hop e toda a sua importância. A gente está caminhando para a garantia do Hip Hop também dentro da... Até das próprias diretrizes, né, escolares. Então, isso já tem sido pautado aqui na cidade de Porto Alegre como um dos projetos fundamentais, as oficinas, como um dos projetos fundamentais para desenvolvimento dessa organizada nas comunidades e que aproxima essa linguagem. Então, assim, o seminário, esse encontro que todo ano é promovido e a gente está indo para a quarta edição, vem afirmar mais uma vez esse lugar do Hip Hop de produtor de saberes, esse lugar do Hip Hop de garantia de reconhecimento, da gente convidar tanto saberes acadêmicos quanto saberes populares entendendo que as pessoas modificam a realidade das comunidades em que moram, modificam a realidade da cidade, modificam a realidade do Estado. A gente, enquanto o movimento, é o único movimento de arte e cultura que entra dentro das comunidades para falar de redução de danos, para falar de extermínio da juventude negra, para falar de valorização das mulheres, para falar de combater o racismo. É o único movimento de arte que faz isso, gente. É o único. Então, em todas as suas vertentes, se a gente não for reconhecido por essa complexidade e universalidade, então, quem vai ser? Sabe? Quem vai ser? Se a gente está aqui trabalhando com feridas muito profundas dessa desumanização de seres humanos, onde a gente fortalece sujeitos que não tinham perspectiva nenhuma de vida. É a gente que está lá. Estou falando aqui com vocês, está rolando uma oficina aqui na área e a galerinha vai passando e pode ver que eu estou fazendo movimentos, mas eles estão passando e indo para a oficina de grafite. Então, é isso, sabe? É fortalecer esses lugares de ser gente, ser gente, ser reconhecido, de ser cidadão, de só fazer parte para mudar a estrutura. Então, o seminário vem de encontro a tudo isso. Por isso que ele é tão importante, ele é tão rico e cheio de possibilidades, principalmente com essa garantia dessa importância que o hip hop tem dentro e fora da academia. Vocês falam sobre o reconhecimento que precisa ter a cultura hip hop dentro do ambiente acadêmico. Quais são os próximos passos que a gente pode dar enquanto ambiente acadêmico, enquanto URGS, enquanto universidades para dar esse reconhecimento de fato e tornar o movimento hip hop parte da pesquisa atual que é feita? Acho que primeiro é a gente buscar sempre o equilíbrio entre essas forças. Eu estou falando do movimento negro através do movimento da cultura hip hop que hoje também está dentro das coletividades indígenas, onde tem indígenas que se territorializam e se expressam através do movimento hip hop a gente tem o exemplo do bronze MCs lá do Mato Grosso do Sul que trazem uma série de questões de problemas vivenciados por eles para a realidade deles lá e aqui no Rio Grande do Sul está começando também esse movimento por que eu estou dizendo isso? Primeiro para a gente pensar que não há essa diferença entre conhecimento uma hierarquia de saber entre o conhecimento que é produzido dentro da URGS dentro da academia com o conhecimento que é produzido dentro da cultura hip hop tanto é que a gente tem essa leitura desde o primeiro seminário é que o espaço de fala é o mesmo tanto para quem for apresentar um acadêmico for apresentar um trabalho como for alguém do movimento hip hop uma coletividade que venha apresentar seu trabalho então dentro da estrutura do seminário como a gente está compreendendo essas duas forças acadêmicas de saberes acadêmicas e do movimento social elas têm o mesmo peso inclusive aliás o hip hop ele até tem um peso maior porque ele é a grande motivação que nesse momento que a gente está trazendo para dentro da universidade a grande potência eu penso assim olha por que a gente está insistindo tanto eu quanto a Jack e quanto outras pessoas também a gente está batendo essa mesma tecla o movimento hip hop precisa estar dentro da universidade porque a gente sabe que dentro da universidade mesmo após esse contexto de ações afirmativas o racismo não acabou dentro da universidade a gente tem uma série de jovens negros e negras e adultos negros também que estão sofrendo discriminação todos os dias e a coisa às vezes é de uma forma mais direta às vezes é de uma forma mais sutil então ela continua produzindo violência simbólica continua produzindo uma série de violências continua produzindo segregação então a ideia do hip hop estar dentro da universidade é justamente ser esse espaço de potência de acolhimento de poder também ser essa referência para que as pessoas não abandonem a universidade que as pessoas com uma política de permanência então acho que eu vejo o hip hop dentro desse sentido para fortalecer as políticas de permanência tanto para o público ingressante por ações afirmativas como para o público que entrou por ampla concorrência eu acho que uma coisa não está desatrelada da outra pelo contrário acho que o movimento hip hop como a gente estava falando desde o início ele tem essa possibilidade de promover o encontro entre encontros entre pessoas que muitas vezes não tem acesso a informação e acabam reproduzindo um monte de desigualdades um monte de racismo mesmo por assim dizer uma série de preconceitos e muitas vezes é por desinformação porque é criado dentro de um sistema dentro de uma cultura racista dentro de uma cultura machista dentro de uma cultura homofóbica e tantas outras discriminações como a Jaque bem pontuou e que o movimento hip hop tem essa vontade política e tem essa motivação para estar dando uma resposta uma resposta afirmativa frente a esses problemas a essas questões sociais então é justamente isso que a gente está pensando bom, o movimento hip hop ele pode estar junto sendo esse alicerce sendo esse combustível também para que esses sujeitos dentro da universidade possam se territorializar se imaginar e se ver e evitando a evasão evitando a depressão a universidade eu falo isso as pessoas não gostam do que eu vou dizer agora mas paciência a universidade é uma máquina de moer carne essa é a verdade se for carne negra então ela é especialista nisso então eu penso que a cultura hip hop dentro desse processo ela pode ser esse agente transformador dessa realidade que a gente vive hoje dentro da universidade e isso não é uma aposta isso a gente fala de uma forma muito tranquila que o hip hop ele tem essa capacidade porque ele está fazendo isso agora ele precisa estar institucionalizado ele precisa ter estrutura ele precisa ter recurso para que isso realmente seja promovido da forma da forma como ele precisa ser desenvolvido dentro do contexto da universidade acredito que a universidade é um dos caminhos um dos caminhos a gente estando lá com esse corpo negro que seja periférico que seja cultura hip hop cada um de nós aqui eu, tu, Diogo nós somos uma possibilidade de alguém que está nos enxergando e que também diz não, eu posso estar lá também então cada pessoa que seja da cultura hip hop ou não seja preto ou não enfim LGBTQIA+, que ingressa no espaço acadêmico para quem tem vontade de seguir na academia ela representa uma possibilidade de que é possível então a gente já parte do princípio que só o nosso corpo se movimentando entrando e saindo lá já representa isso tem uma coisa que eu passei algumas questões que eu passei na entrada do mestrado que tem a ver com isso com essa máquina de moer que o Diogo está falando todo momento tem um dedo apontado para ti dizendo que não tem que estar lá não tem que estar lá porque os horários são malucos não tem que estar lá porque a bolsa não é suficiente para quem tem bolsa tu não tem que estar lá porque os trabalhos são extremamente puxados tu não tem que estar lá porque a rotina muitas vezes não te deixa tu te concentrar a produção é afínco mesmo os livros tu tem que estar buscando referências e montando e principalmente quando a gente vai produzir uma produzir pesquisa num campo onde muitas vezes como eu já falei algumas vezes a gente é objeto e a gente não é protagonista a gente não encontra nessas bases nessas biografias passadas muitas vezes por nossos orientadores e professores a gente não se enxerga ali não cabe não comporta nosso tipo de pesquisa não comporta pelas referências que são dadas nas disciplinas então a gente acaba tendo que fazer criar uma forma de produção uma forma de produção de conhecimento que ainda não existiu então cada um de nós que entra lá está criando uma forma e muitas vezes a gente luta para essa forma também ser reconhecida e dentro de toda essa forma acadêmica que só pode ser desse jeito que não pode ser ah mas não trouxe lá Foucault não trouxe isso não trouxe aquilo então assim a gente ainda luta com isso contra isso porque o Foucault ele não vai entender toda essa complexidade negra que eu estou escrevendo sabe não vai ele abarca sim algumas coisas mas ele não consegue tudo então a gente está também na luta dessa busca de referências desses intelectuais negros que são daqui que são do continente africano que são pessoas do mundo todo que pensam essas negritudes que pensam essa diáspora então é um quebra-cabeça cotidiano para se manter lá se manter vivo não é só ingresso é permanência e também a gente conseguir produzir algo de qualidade algo de qualidade pesquisa de qualidade que tem a ver com a nossa cultura que seja a nossa cara então imagina estou falando aqui conseguir organizar na fala alguns desafios mas imagina tudo isso ao mesmo tempo e também dá conta da prática cotidiana e quem está no hip hop é prática cotidiana não vou estar lá na universidade me preparando tipo a galera da medicina estudando para ser médico e aí no final tem uma residência aí no final não tem isso é todo dia estou falando com vocês aqui e a galera está fazendo está pedindo lápis entendeu é a prática cotidiana a gente não tem tempo a gente não vai se preparar a gente vai andando com o carro e trocando pneu ao mesmo tempo então hoje hoje a URGS não dá conta disso que nem o Diogo falando ninguém gosta de ouvir mas vou falar não dá conta desse pesquisador que é trabalhador que é ativista que é gestor de centro cultural que é gestor da cultura hip hop que está na frente muitas vezes que é um parlamentar então assim é isso que tem que se dar conta hoje desse aluno que também é trabalhador desse pesquisador que está na prática cotidiana e não tem mais tempo para devaneios que daqui a algum tempo quando eu estiver preparado na minha pesquisa eu vou estar pronto para estar atuando no centro cultural não eu estou atuando e estou pesquisando e estou fazendo a gente vive a nossa pesquisa então são todas essas questões que a gente tenta lidar se entende dar conta e fortalecer outras pessoas que estão entrando que às vezes nem estão dentro da academia mas usam a gente como referência por isso que eu digo que é uma só a universidade é um caminho só tem um caminho de centros culturais tem um caminho do hip hop somente como arte toda essa parte da arte que é a apresentação da arte esses conceitos produzidos por esses artistas no meu caso que sou pesquisadora e artista então vira uma confusão só então assim é bem complexo e a academia é uma ferramenta só de agentes e artistas da cultura que escolheram também estar ali como eu e como o Diogo mas tem todo outro universo de quem é só artista de quem é gestor de quem é só educador e que já é muito porque é esse cara que vai compartilhar cultura muito obrigado gente por estarem aqui nesse espaço para falar um pouquinho da cultura hip hop em especial a cultura hip hop dentro da universidade dentro da URGS queria agradecer vocês enquanto pesquisadores enquanto artistas também a Negra Jack recentemente tem um trabalho que é o Linhas de Cura enquanto artista e o Diogo também agora trazendo essa perspectiva da pesquisa do seminário que está indo para a sua quarta edição dentro da nossa universidade o Diogo foi um dos idealizadores desse projeto então muito obrigado pela participação de vocês hoje obrigado Anselmo valeu demais a gente que te agradece agradece o DEDIS a gente sabe o papel central que o DEDIS o Departamento de Educação e Desenvolvimento Social tem na nossa universidade de estar promovendo esses outros grupos principalmente ligado à cultura afro-brasileira que é um dos poucos espaços que tem isso como uma missão mesmo de trazer isso para a universidade de estar fortalecendo então o DEDIS também está nas comunidades é um espaço super importante da nossa universidade então para mim é uma honra estar participando desse podcast com vocês e gostaria também para estar fortalecendo essa chamada o hip hop o seminário do hip hop na UGIS vai estar acontecendo nos dias 15 16 e 17 de setembro a gente já está produzindo material daqui a pouco a chamada já está aí no ar então venham venham participar vai ter a oportunidade de conhecer o Galpão Cultural subir o Morro da Cruz conhecer o Galpão Cultural conhecer a Jaque pessoalmente a gente também está vendo a possibilidade de estar fazendo uma atividade no Museu da Cultura Hip Hop do Rio Grande do Sul que é o primeiro museu de hip hop da América Latina o segundo do mundo aliás é o primeiro da América Latina o primeiro é o do Bronx que está sendo construído em Nova Iorque então vai ter toda essa possibilidade então a gente não vai ficar só dentro do espaço da universidade a gente também vai dialogar com os espaços da cultura hip hop dentro da nossa cidade então com certeza vai ser um momento muito emblemático assim vai ser show de bola assim termina mais uma Estação Cidadania muito obrigado pela sua presença acompanhe o DEDS pelo site e pelas redes sociais nos vemos no próximo episódio até mais E aí E aí Tchau, tchau.